O Supremo Tribunal Federal entendeu que as causas envolvendo complementação de aposentadoria de empresas privadas devem ser julgadas pela Justiça Comum, mas hoje os ministros podem analisar um recurso contra essa decisão. O embargante alega que há erros no acordo e destaca que há contradição, pois apesar do provimento do recurso extraordinário, não houve o reconhecimento pelo plenário de qualquer inconstitucionalidade e destaca ainda a omissão na parte da conclusão do voto da relatora, ministra Ellen Grace, já aposentada. Em seu voto, a então relatora acolheu o recurso da Fundação Petrobras de Seguridade Social por entender que a competência para analisar a matéria é da Justiça Comum, por não existir relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O plenário modificou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar causas envolvendo complementação de aposentadoria feitas por empresas privadas. Bom, e dia de sessão plenária no STF é dia também da doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, aqui com a gente. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação mais uma vez. Como ficariam aqueles casos que já estavam sendo discutidos na Justiça do Trabalho? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Bom, como nós vimos na reportagem, nesse caso em especial, inclusive, essa foi uma decisão tomada em dois recursos extraordinários que tiveram a repercussão geral reconhecida. Então, isso que ficar, o que ficar efetivamente definido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal vai valer para todos os demais casos semelhantes. Então, neste caso em especial, ao julgarem esses recursos extraordinários, os ministros entenderam que, em relação àqueles casos que já tinham sentença proferida na Justiça do Trabalho, eles deveriam permanecer na Justiça Trabalhista. E somente aqueles casos que ainda não haviam uma decisão de mérito sobre a questão é que deveriam ser encaminhados para a Justiça dos Estados. Então, assim, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, realmente ficou definido que a competência para julgar esse tipo de causa seria da Justiça dos Estados e não da Justiça do Trabalho com essa ressalva. O que os ministros fizeram, na verdade, foi modular os efeitos da decisão. Ou seja, em relação àqueles que já haviam decisão de mérito, permaneceriam na Justiça do Trabalho para que a própria Justiça Trabalhista providenciasse a execução dos julgados por ela proferidos. Os demais seriam encaminhados para a Justiça Estadual. Doutora Gisele, em relação a esses efeitos que a senhora acabou de citar, também há algum pedido nos embargos de declaração? Ah, sim. O que o embargante também requer é que haja uma mudança em relação a esse entendimento. E por qual razão? Ele entende o seguinte. Aqueles processos que estão na Justiça do Trabalho e que ainda não sofreram, não tiveram uma sentença de mérito, eles já passaram por diversas fases, como, por exemplo, já teve a citação, há casos em que já houve a produção de prova, oitiva de pessoas, de testemunhas, oitiva das partes, enfim. Existe uma demanda de atos processuais que poderiam ser aproveitados, até porque quando se tem um encaminhamento de um processo, de uma esfera de Justiça para outra esfera de Justiça, isso pode acarretar que sejam reiniciadas a fase de procedimentos, porque os procedimentos de uma Justiça são diferentes da outra Justiça. Então, o que se pede nessa modulação, em relação à mudança dessa modulação de efeitos, é que aqueles processos em que já tenha, pelo menos a citação do réu, que eles permanecessem na Justiça do Trabalho, ainda que não tenham havido ainda uma sentença de mérito. Qual seria o suposto erro apontado na decisão do plenário da STF? Dentre os equívocos apontados pelo embargante, ele coloca, por exemplo, a questão mencionada pela ministra aposentada Helen Grace, de que, por inexistir uma relação de trabalho, não haveria, então, competência para a Justiça Trabalhista analisar causas dessa natureza e isso seria um motivo que determinaria o encaminhamento desse processo para a Justiça comum. Um dos pontos colocados pelo embargante é que a Constituição Federal estabelece que a competência da Justiça do Trabalho, ela se dá em razão de uma relação de emprego, independentemente da existência atual de um vínculo empregatício ou não. Então, ele defende que há casos em que, mesmo estando extinta a relação de trabalho, ainda assim permaneceria a competência da Justiça Trabalhista. Tá certo, doutora Gisele. Na pauta desta quarta-feira também está uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela questiona se a Assembleia Legislativa tem poder para reter e direcionar a verba da União recebida pelo Estado. A ação foi apresentada pelo governo do Paraná, que questiona o artigo da Constituição Estadual, que determina que o valor recebido da União Federal a título de indenização ou pagamento de débito ficará retido à disposição do Poder Judiciário para pagamento de condenações. O Executivo alega que essa norma conflita com princípios de organização, de competência e de elaboração legislativa previstos na Constituição da República. Mas a Assembleia Legislativa Paranaense defende a constitucionalidade do artigo, que segundo alega, visa segurar a agilização no pagamento das condenações judiciais. O relator dessa ação é o ministro Dias Toffoli. Doutora Gisele, esse artigo que está sendo questionado aí na Constituição do Paraná, esse artigo ainda está em vigor? Teve uma decisão, Fred, tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e isso foi uma decisão por maioria, que suspendeu a vigência desse artigo. Então, assim, ele consta lá na Constituição do Estado do Paraná, mas ele não produz efeitos por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que os ministros entenderam na época é que esse dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, ele criaria uma espécie de preferência no pagamento de determinados créditos decorrentes de decisão judicial condenatória. E que, por essa razão, seria conveniente, então, suspender a norma até que o plenário do Supremo Tribunal Federal efetivamente se manifestasse de forma definitiva acerca do mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. E isso é o que deve ser apreciado pelos ministros na sessão dessa tarde. Tá certo. A gente tem mais assuntos que serão discutidos na pauta de hoje do STF, assuntos envolvendo precatórios. Exatamente. Na verdade, precatório é o tema do dia. O que se tem hoje na pauta são quatro processos envolvendo essa temática. Em especial, eu diria que dois chamam a nossa atenção. São duas questões de ordem apresentadas em duas ações diretas de inconstitucionalidade. Essas ações diretas, elas já foram julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam pela inconstitucionalidade parcial de uma emenda constitucional que tratou dos precatórios, essa emenda é a Emenda Constitucional 62 de 2009. Nessa ocasião, os ministros entenderam serem inconstitucionais, por exemplo, o regime especial de pagamento de precatórios que previa, Fred, um prazo de até 15 anos para que esses débitos judiciais fossem pagos. E também previa, por exemplo, aquela hipótese de leilões reversos, em que aquele que dava mais desconto acabaria tendo o seu crédito recebido primeiro. Então, essas normas, elas foram declaradas inconstitucionais. Partes dela, o Supremo Tribunal Federal entendeu que parte dessa emenda realmente fere a Constituição Federal. E o tema volta agora ao plenário para continuar o julgamento sobre os efeitos dessa decisão. Esse julgamento em relação aos efeitos da decisão do Supremo já foi iniciado. Já houve voto do ministro Luiz Fux, que entendeu que esses efeitos devem começar a valer a partir do final de 2018. E o julgamento foi interrompido com o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Deve ser retomado, então, com a apresentação desse voto vista. Tá certo, doutora. Vamos mudar de assunto. Vamos lá para o juridiquês.